30 segundos hein, pra cada um, fica na contention aí da contagem Posso puxar um grito? Na moral mesmo, não tem grito Lógico pô, é isso aí família, Bahia na casa, tá ligado? Vênus, nossa terra Então pra unar essa terra, a gente tem que puxar aquele grito bem como, tá ligado? Ah, 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 isso daqui é batalha da leste e a minha favela ama Eita caralho, eita de grama, isso daqui é a leste e a minha favela ama Eita caralho, eita de grama É que na verdade eu chego, fique pesado, é porque na verdade você é Vênus Lee Na verdade eu cacho no beat, é porque na verdade é Vênus, é planeta Mas eu te pego e sem amor, então nem é Afrodite, entende? É porque na verdade falo de Afrodite, cê sabe né, cê tá panguando É porque eu falo de Afrodite, cê sabe que Yogi tem pele preta, é descendência de africano Então pode ir pra fala de Neruli, é porque na verdade não é Vênus, eu tô tranquilão Não é Vênus Lee, não é Bruce Lee, mas se prepara que cê toma o voo do dragão Entende? É porque na verdade você tá ligado, mano, que eu vou te explicar Não é voo do dragão, se prepara, se prepara, porque cê é negrão e agora eu vou te treinar Então, calma, calma, Young Forte, sabe mano, sem suporte Você é Vênus, você é Vênus, se prepara, essa é a sua morte Faça o flow, pique slow, você sabe que eu mando bem É isso, você tá ligado, Bahia tá na casa, eu quero que cê faça assim também Eita, 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 qual que é a fita falou, várias fitas em Vênus Eita, a moral, eu pessoalmente não deixava, tá ligado, não sei você E aí, Adder, pode soltar agora, pode ficar à vontade Eu vou chegar nessa parada pra ver o proceder Né, Vênus, realmente Zecratos, Deus da guerra, para acabar com você Eu te chamo pra guerra, eu te chamo é pra disputa E no final da batalha você me escuta Me escuta sempre porque a voz eco aqui no peito É, Vênus, você fez questão de falar Mas eu te mostro agora a minha força É tipo a quitana, diretamente pra te exorcizar Te matar do jeito que não gostar Porque cê sabe que eu chego é só num sapatinho Né, mas eu vou chegando por trás No final dá uma facada pra cê ver que meu freestyle é de fininho Então, você se assusta e o verso é bruta Então eu te mostro que eu não tô me vendo no espelho Só que você falou que eu sou a pele preta Eu te ataco e realmente minha força vem do cabelo Então, eu te puxo no cabelo igual medusa E o meu freestyle agora Vênus só desfruta E no final você só fica aí na escuta Tu cala sua boca, é Vênus que desfruta O verso, o flow, cê sabe que atacou E chego na batalha, você não mandar o flow Tá em slow, o tempo parou pra você E você vê nessa batalha que tu não saca o proceder É Vênus, mas esse verso eu não me iludo É Vênus e da Terra eu te mando é pra Saturno Então, eu falo aqui o verso que é o redor Eu te mando pra Saturno e no final tu se queima no céu Eita, porra, viagem interstellar no freestyle, meu parceiro Na humildade Pá, podia que eu não deixava também, tá ligado Mas o bagulho é o que? Augusto Oliveira tá no toque da votação Número 1, quem gostou das rimas de Vênus que terminou Número 2, quem gostou das rimas de Ong Assim como tá aqui na tela, certo 70% a 30% para Vênus 1 a 0 para Vênus, certo Quem terminou começa Quem começou termina Nada está perdido, porém, nada está ganho, tá ligado, família? O bagulho é sempre as a ceia Ai, Augusto Então não é você agora Eu tô confundindo com o DJ da passada Olha só como é que eu sou Como que vamos, filhotes? Ai, ai, só nos classics O beat começou e agora vou falar Porque você sabe que eu nunca vou me cansar E já falei agora que o beat começou É tipo, te mando passar turno no disco voador É tipo Raul Seixas, uma metamorfose Porque eu tô crescendo e continuamente E eu não paro porque minha mente continua E você sabe que meu verso aqui é como a rua Na rua aprende, a rua ensina E na rua cê se ferra Porque cê faz, se fode quando se bate com a guerra Cê sabe que eu ataco, cê sabe não tem pena E nessa batalha eu tô como tipo Atena Eu tô tipo Atena na sabedoria E você se perde no que eu tô falando Porque você não tem mente e a perspectiva Pra saber o que eu tô rimando A gente tá entrando nesse universo A gente tá saindo e seguindo o sedimento Pra você ver que não em tudo é só de universo Porque a gente é a rua E a rua é só um tempo Eita, porra A filosofia, mano, pesada Qualquer fita, tu vai filosofar em cima Tu vai gastar qualquer ideia E aí, Ad? Passa a visão Aham, isso aí, isso aí, vendo Pode par É, é sim, é sim Aham Calma, calma É que você até falou de medusa Mas tá ligado que você é fraca Nunca se esqueça, Atena Eu sou o Perseu, eu te mato cortando sua cabeça Então, calma, calma É que no Fistali, você é Atena Na verdade, falo, não é de desfile Então se prepara Eu sou o Perseu, tô com o escudo de Atena Te mato cortando com a sandália de Aquiles Então, calma Então segura É que você falou que sua força é seu cabelo E, na verdade, você tá ligado Faça improvisada Sua força é seu cabelo Você é Sansão, eu sou da Lira Seu cabelo não é nada Entende? Eu faço isso Fala de guerra E no Fistali você é comigo Já que é arte da guerra Ele é literatura Então, já que é arte da guerra E Yongle é Sun Tzu Não entende? É, fala de guerra Guerra Mas você sabe No Fistali você tá ligado É, então é tanque Menstruação Porque, na verdade, você tá ligado É guerra A favela chora por isso, irmão Ah, porra Ah, porra Porra Destruação, parça É, falar que a favela chora Sangre, na verdade Mas travei isso aí Ah, tá Agora eu entendi o contexto Não, então firmeza Visão, pai Mas eu vou agregar o seguinte Augusto Oliveira já deve ter soltado a enquete Travei pra caralho Já já quando aparecer na tela de vocês Vocês vão votar no segundo round, certo? Quem terminou foi Yongle Quem começou foi Venus Vocês votem aí agora Já tá na tela Que eu já vi, certo? Segundo round Por 10% dos votos Foi para Yongle, certo? Então vamos ter terceiro round, família O bagulho é isso É isso Vamos ver esse beat aí Como vocês vão Vou mandando um verso Eu cobro muito de mim Não falho o tempo inteiro Você falou do meu cabelo Você não corta Porque a resistência Ele é crespo Então Cê sabe que minha rima arregaça Você mora aqui na Bahia É bom que eu te trombo na minha quebrada Então cê sabe que eu não paro Sabe que minha beat não é elegante Eu encaixo em qualquer beat Cê sabe na batalha Vênus é rank Então cê sabe que cê perdeu Sabe na rima Eu só mando uma brosa Se você me escutar Tá ligado Cê pode falar Que na que é sua bota Calma, calma Calma, calma Calma, calma É que, é que Você até falou de quitana Você tá ligado no fistali Você tá fanguando E eu te bato Não é quitana Eu te corto com a retana Chame um de raiata Então Calma, beat Bate, bate, bate Tipo batida Cê tá ligado que eu faço isso Porque você fala de quebrada E eu provo que Hip rap é compromisso Então calma É sua quebrada Você tá ligado, mano Que Young tá no baile Lógico, passo na sua quebrada Cê me cobra Mas eu te cobro Fazendo o meu freestyle Então Faço o meu flow Você tá ligado Então calma Você pode me cobrar Você pode me cobrar Mas você sabe que eu sou de quebrada E não dá nada Não dá nada Sabina, rima Você não fala Só late Você falou que eu sou quitana Mas realmente com você Bater é um mortal combate Vai ser combate Combatência A incompetência Que você tem Você não se bate Comigo Porque sabe que peito Não é ninguém Oh, oh Você é quitana Você tá ligado Não me desespere É mortal combate É quitana É seu nível Então calma Que é sub-zero Oh, calma Tá ligado Você não manda bem Oh Porque na verdade Eu falo de sub-zero É choque Chama o Young até de Raiden Eu não mando bem Por favor Cala a boca Que o seu verso sumiu Para de falar Que eu sou Venus E que eu sou quitana Eu acho que o público Já ouviu Então cala a boca parceiro E na verdade Não é que me desmereceu Mas você sabe Eu sou quitana Vênus E sua porra toda E o público já entendeu Mas você tá ligado Que eu faço improvisada Cê é a porra toda Perante o seu nome Mas só que na batalha Você não é nada Então eu provo Que eu faço isso Tá ligado Nunca se esqueça É que eu provo Que cê é nada Cê é da Bahia Eu aproveito E piso na sua cabeça Não pisar na minha cabeça Então cê sabe Que tem que fazer Por merecer Você fala que eu sou quitana Fala que eu tô ligada Eu tô tão ligada Que cê explodiu Vou explodir em cima de você É Pra saber que é o babo É o brabo Cê sabe Na batalha eu sempre vim E eu não falho É que cê explodiu em cima de mim Você Tá ligado Que eu vou te explicar Você explodiu em cima de mim Você se fode Que eu sou muçulmã Na rua Não entende? Calma, calma Você tá ligado Que sua rima é diarreia Eu vou explodir em cima de você Mas calma Explodir sua mente É uma explosão de ideias Não é explosão de ideia Sabina rima Que eu prefiro uma sonda Não é explosão de ideia Você é suicida Tá rimando comigo Você mesmo se atomba Então Vou falar pra você Pula desse voto Que cê já perdeu Esse beat já trocou Eu tô encaixando aqui no beat E você sabe que eu sou tipo O PC Não é suicida Sabina minha piva Porque eu faço flow Tá ligado Cê não compra briga Não é suicida Não é suicida Você sabe Cê não compra briga Não é suicida Você é alerquina Você não faz flow Por favor Parceiro Eu não faz curva Se for flow Só se for a flow Mais murcha Cê sabe Que eu falo agora Não anzal Tu é a flow Mais murcha Dá licença Que eu sou girassol É que cê é girassol Mas você tá ligado Que é sem treta Não é girassol Cê gira seu sol Toma pote no olho E seu olho Vai ficar roxo Tipo uma violeta Não entende É porque na verdade Fala de prosa Prosa Na verdade é flow Eu tô de prosa Porque na verdade Escuto o jonga rap Das antigas Eu tô entre o código Da espada E o cheiro da rosa Eita Eita Já ia responder Tá bom Certo Passamos até um a mais Porque o beat trocou Mas o bagulho foi esse Tio Só rima pesada Família Cê é louco Eu quero ver Quem que cês vão votar O B.O. tá na mão de vocês Ainda bem que eu só apresento Na moral E aí Augusto Solta essa enquete pra nós A enquete já tá no ar Vocês podem votar Número 1 Pra quem gostou das rimas de Vênus Ou Kitana Ou tudo mais Que foi citado aí Que já foi mil nomes Que cês viram o que ela falou Ou dois Quem gostou das rimas de Yon Certo Aê família Mó gratidão Tá batalhando aqui Na Batalha da Leste Um sonho nosso Tá ligado Porque a gente Da Bahia Sempre tá querendo expandir Nosso talento Por várias batalhas Do mundo todo E essa pandemia Tá favorecendo isso Então é um prazer Tá ligado Tá conhecendo a galera De São Paulo Do Rio Do ES De todo canto Tá ligado E é isso aí Tamo junto A Bahia tá em casa Yon e eu Estamos da mesma quebrada Tá ligado Uma satisfação Uma satisfação A gente tá junto Podendo mostrar isso Pra todos vocês E é isso Tamo juntão Tá hora Tá hora demais Acabar a quarentena A gente vai se bater Viu pelo certo Vai mesmo Tem um private Aí Bagulho é o que 75% A 25% Yon e Vlar A próxima Face Certo família Vênus Muito 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 Obrigado Daquele tamanhão Certo Yon e Vlar Gratidão Câmera